O Ratinho é do povo. Tem fofoca? Quem que sabe a fofoca? Adora saber os babados dos amigos. Eu sou teu amigo, nós podemos ter intimidades. E não adianta tentar esconder. Não vem conversa afiada não, quer saber quem que ligou? Sim! Aqui não. Porque ele descobre tudo. Se ficar ruim eu vou falar. Hoje 10 e 15 da noite. Aqui é só diversão, só coisa boa, música boa. Programa do Ratinho. Obrigado.